Agora você assiste o quadro Um Toque de Classe e na edição de hoje o maestro Vladimir Silva comenta sobre um dos maiores compositores da música clássica do século XX, Igor Stravinsky. Assista. Igor Stravinsky é um dos compositores mais icônicos e revolucionários da música clássica do século XX. Nascido em 1882 na Rússia, ele deixou um legado que transcende fronteiras geográficas e temporais, moldando o curso da música e desafiando as expectativas estabelecidas. Stravinsky é mais conhecido por suas composições emblemáticas, como a Sagração da Primavera, que causou um escândalo em sua estreia em 1913 devido à sua ousadia e complexidade. Essa peça mudou para sempre a forma como entendemos a música. O que é o presidente da música? Ao longo de sua carreira, Stravinsky experimentou uma diversidade de estilos musicais, transitando do impressionismo ao neoclassicismo. Suas obras são conhecidas por sua energia pulsante e ritmo intenso. Além disso, Stravinsky colaborou com ícones como Sergei de Aguilev e Pablo Picasso, desempenhando um papel essencial nas mudanças artísticas em Paris na primeira metade do século XX. A CIDADE NO BRASIL A influência de Stravinsky na música contemporânea é inegável. Sua forma de compor tem sido estudada por muitos teóricos e tem servido de modelo para muitos compositores e compositoras. No word from Tom Has love no voice Can love not keep a maytime vowing cities Fates it as the world is cut for a rich display A música de Igor Stravinsky transcende os limites do tempo, permanecendo tão vibrante e relevante hoje quanto era quando ele a compôs. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. A CIDADE NO BRASIL